Há quatro anos o Marcos luta para adotar uma criança. Ele é casado e tem três filhos biológicos de outro casamento. Vai ser um filho, independente de ser biológico ou não, é um filho. Ele já fez um curso e recebeu em casa duas visitas do juizado. Está totalmente apto a receber uma criança e por isso reclama da demora. Porque tanta demora diante de tanta criança à espera de um lar. Em Goiás tem 198 crianças aptas a serem adotadas para 1.452 pretendentes. Um dos desafios é que apenas 400 aceitam adotar irmãos e nos abrigos do estado 115 possuem irmãos. O desafio fica ainda maior quando falamos de crianças doentes. Dos 1.500 pretendentes, 400 aceitam adotar crianças que têm algum tipo de doença. Quando o fator é idade, essa seleção fica ainda mais criteriosa. Apenas 40 querem adotar crianças com mais de oito anos. E se já tiver 17 anos, esse número cai para apenas dois em todo o estado. Nós estamos com 15 adolescentes que nós não conseguimos indicar que estão nas instituições. Inclusive nós temos uma criança que tem um grande grau de comprometimento. Ela está já há alguns anos na instituição. Ela tem microcefalia, tem endrocefalia, ela não anda, ela não fala. O juizado lançou até uma campanha por meio das redes sociais, tentando conscientizar os futuros papais e mamães a diminuir as preferências. Só que 129 crianças e adolescentes estão com a idade entre 8 e 17 anos. Mude o perfil do seu amor. No cadastro nacional, é obrigatório colocar as características da criança a ser adotada. Marcos até tentou um perfil mais amplo. Nós colocamos uma menina negra entre 2 e 6 anos. Realmente é um perfil até amplo, de 2 a 6 anos a idade. Só que o sexo feminino é o maior número de pretendentes que nós temos. Leva tempo e vai de cada caso. A fila realmente anda devagar. Quando essa mãe não é encontrada, há um procedimento de citação por edital, nomeia-se um curador. E com isso o tempo vai delongando, até que essa criança se considere realmente totalmente apta a ser colocada em adoção.